E quem passa pelas rodovias dos vales do Mucuri, Jequitionha, percebe um aumento no efetivo da Polícia Rodoviária Federal que intensifica as atividades de fiscalização e prevenção. Na reta final de 2022, uma das dicas dos policiais é aliviar o pé no acelerador. E se chover, a tensão deve ser redobrada. No fim de ano, a PRF realiza as operações de fiscalização e prevenção na BR-116 do Nordeste Mineiro. Na unidade em Teoflotone, o foco foi os veículos de transporte coletivo. Encerrada a Operação Natalina, a Polícia Rodoviária Federal dá continuidade às ações de fiscalização e prevenção de acidentes nas estradas com a Operação Rodovida. Um dos objetivos dela é justamente a segurança de passageiros em ônibus, para que eles se comportem dentro do veículo de forma a evitar situações de risco. Segundo a polícia, as normas de trânsito precisam ser respeitadas. Os passageiros são convidados a assistir aos filmes educativos. O que você achou de mais interessante nessa palestra? É que muitas pessoas entram no veículo e esquecem de usar o cinto de segurança. O que é mais importante para a sobrevivência do ser humano é isso aí, se precaver. Muito boa, muito interessante, muito importante para a nossa segurança em viagem. Foi muito boa. Dentro dos ônibus, as pessoas usam cinto, se contorna? Concordo, com certeza. Tem que usar para a nossa segurança mesmo. Os policiais verificam os documentos pessoais. A nossa fiscalização é feita de todos. A gente pega a documentação de todas as pessoas, faz a consulta delas a respeito de mandados de prisão e tudo mais, porque afinal a gente faz um trabalho completo. A gente orienta, mas também fiscaliza ônibus, condutores e passageiros. Quem viaja no fim de ano pela Rio Bahia, no Nordeste Mineiro, precisa prestar atenção se chover. A gente fala que nesse final de ano já é naturalmente mais perigosa as rodovias por causa do fluxo de veículos, que é muito intenso. Aí com isso, a pressa dos condutores, aí acabam fazendo ultrapassagens indevidas, então gera muito risco. E a nossa região ainda conta com chuvas diretas. A gente está praticamente há 40 dias sem estiar, chovendo o tempo inteiro. Então o fator clima contribui muito para acidentes e consequentemente para a direção do condutor. O condutor tem que estar ainda mais atento. E deve chover, segundo a previsão, até o dia 2 de janeiro aqui na região leste e também na região nordeste.